Estava aqui com o Buti e pelos vistos estão a dar em duplicada, ok, já está direito. Vamos experimentar este aqui, eu vou mesmo começar um novo jogo, tipo... Eu estou jogando 3, será eliminado para sempre, ok. Tenho certeza absoluta que quero fazer isso. Eu apenas abri o jogo, pouco vi isso, por isso. Boas, grande Rodrigo, como é que estamos, parceiro? Gostaste do jogo do Porto, hã? Que grande Porto! Que grande Porto, ah, Rodrigo. Foi espetáculo! Ok, este feeling inicial é engraçado, eu esta parte já testei, mas vou-vos mostrar aqui, ó. Ele faz-nos aqui uma resistência, maldito. Uma cena do Outro Mundo, esqueçam lá isso. Agora aqui, ó, temos que passar assim o... O vinho aqui e tal. E esta parte é que está muito fixe, os bonecos andam aqui dentro do Cubás, não é? Esta parte está muito boa. Fantástico, fantástico, ó, Rodrigo. Espetáculo. Mas olha, ainda vai haver outro jogo contra as Juventus. Se as Juventus conseguiriam marcar dois gols, na próxima estamos fora, eu sei. Mas a esperança, a esperança é a última a morrer. Olhem. Está demais isto, não te esquece. A vitória já é nossa. Ok, o feeling que este jogo nos dá é mesmo de nova geração. É mesmo um feel de nova geração. Ok, como é que eu puxo isto? É pá, o comando tem aqui funcionalidades incríveis. Esquece lá isso. Não se esquece mesmo isso. Placa da CPLU. Isto é preciso para quê? Isto é preciso para quê? Isto parece-me estar para aí a 60 FPS, mas... Mas está-se bem. Está-se muito bem. É um joguinho para testarmos aqui a consola. Eu ainda não tenho grandes jogos para já, para jogar aqui. E é lá. Então, está tudo bem. Onde é que nós temos que ir agora? Para a ventoinha? Ah, nós é que escolhemos. Ok. Se calhar sim, podemos começar pela ventoinha. Um beijo porque não. Uou, o comando treme todo está mesmo muito engraçado isto. Qual o jogo pretende-te trazer a seguir? A seguir a isto, vamos experimentar o Destruction All-Star. Acho que é assim que se chama. A seguir a isto, vamos logo experimentar isto. Amanhã, em princípio, vamos experimentar como é que está o God of War nesta nova geração. Por isso, temos muita coisa para ver. Então, basicamente, eu posso te mostrar agora aqui rapidamente. Ok, enquanto eu estou a jogar não se pode fazer transferência, é isso? Erros de transferência ou cópia? Porquê? Pronto, já estamos a instalar o Ratchet & Clank, The Last of Us Remastered, Call of Duty, Russian Bandicoot, o God of War... Não sei porque é que aconteceu isto. Não sei porque é que aconteceu isto. Vais trazer FIFA hoje? Sim, no final da live vamos jogar um bocadinho de FIFA. Tenho novidades também para a equipa. Tenho novidades para a equipa, mas aqui, olha, para além de estarmos a ficar sem bateria, eu queria vos mostrar já agora os jogos que nós já temos aqui na consola. Biloteca de jogos, pronto, isto são os jogos que qualquer pessoa que compra uma PS5 neste momento vai ter automaticamente acesso. Ou seja, vai ter acesso ao Destructional Stars, Dawn of Fear, Ratchet & Clank, The Last of Us Remastered, Uncharted 4, Batman Arkham Knight, Second Son, Until Dawn, Bloodborne, Detroit Become Human, Days Gone, Call of Duty Black Ops 3, The Last Guardian, Battlefield 1, Fallout 4, Final Fantasy 15, peço desculpa, Monster Hunter World, Resident Evil, Resident Evil Bio, Mortal Kombat, God of War e Crash Bandicoot Triology e o Control Ultimate Edition já otimizado para esta nova consola, ok? Este Control, por exemplo, não roda na minha Xbox, apenas roda com grande qualidade aqui. Pronto, para já é os jogos que temos, eu amanhã vou ver se consigo arranjar uma cópia física do Gran Turismo, que eu quero experimentar como é que está o Gran Turismo nesta geração, obviamente. Eu sei que vai sair um novo e eventualmente vamos experimentar um novo. Mas pronto, é isto, temos muita coisa para ver. Ok, esta parte está engraçada. Epa, tem que me dar uma borracha. O que é que faço aqui? Nada? Continua o mapa dizer que não é possível instalar, não estou a perceber porquê. Eu suponho que seja por estarmos a jogar, mas não tenho a certeza. Isto aqui tem cara de mala. Não, não faz mal a ninguém. O filo que o jogo nos traz é muito bom. O que é que está cheio de moedas ao Caranguejo? O que é isto que é? Tantas cabeças, rapaz. Estão a dar balas? Estes gajos da aquela borracha, rapaz. Nem é bom. Ok, isto é para atirar para onde? Ali suponho. Agora precisamos de outro. Ali. Não há mais nenhum. Ok, mas está muito fixe. O feel disto está incrível. O comando é meio caminho andado. Não temos esta experiência na xbox em termos... Oi? Aparecei. Não sabia que isto era assim, não é? Ok, já fomos de vela. Apareceu estúpido. Todos os jogos que estamos a instalar. Eu não sei se é por estarmos em stream ou não. Deixa eu ver como é que eu faço alguma coisa a este gajo. Será que não o conseguimos matar? Agora estou curioso. Vai cá, filha da mãe. Vou já direto a ele. Nem vou aos outros primeiro. Tem que haver maneira... Ah, ok. Queres ver o que eu tenho? Não. Tem que haver maneira de o matar. Agora não estou a chegar lá com um. Vai cá, filha da já esta. Tinha que o deixar bater no chão. Inteligência rara, não é? Enfim. Vou puxar para outro. Agora vamos dar umas morraças a estes todos. Pim, pim, pim. Mais um troféuzinho. Temos aqui estes também para dar uma morraça. Ok. Já está tudo a levar uma morraça. Tu é boi. Ia escrever-te agora, mas deixa estar. Diz, diz, diz. Ah, ok. Ias de me dizer que tinha que eu deixar bater no chão. É isso? Não estava mesmo a chegar lá. Não estava mesmo a chegar lá. Não sei se não sei. Ok. E aquele? Será que é o mesmo estilo? Ah, ok. Este é o mesmo estilo. Temos que deixar bater no chão. Anda cá. Ok. Agora puxamos. Ok. As mecânicas do jogo são tranquilas. Aquilo que tinhas de fazer sim depois. Não estava, não tinha chegado lá agora. Ok. Este lado está meijado aqui. Isto também dá para puxar. Não sei para que é que serve, mas... Olhem o artefato. Playstation 9. Vê-lo lá. Oh, meu Deus. Está muito bem feito. Está muito bem feito isto. Espero que tenhas. Estes triggers são muito bons. Isto está a mim em qualquer coisa. Isto não é um brinquedo. Ah, e se rodarmos assim o comando, ó. Se rodarmos o comando, vemos a câmera. A pormenora. Está incrível isto. Eu cheguei a usar muito esta câmera. Que eu tinha um jogo que era Eye of Judgment. Acho eu. Que era assim que se chamava. Era um jogo de cartas. Cheguei a jogar muito daquilo. Com esta câmerazinha. Ai, 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 ai. Ah pá. Aquilo era porreiro que era tipo Yu-Gi-Oh. Não tão elaborado como o Yu-Gi-Oh, obviamente. Mas um jogo mais singulório. Mas era muito porreiro para um gajo se entreter. E este jogo para nos mostrar as capacidades da Playstation. Também está muito bom. E agora aqui. O que é que eu tenho de fazer? Ok. Ok, está muito bom. Agora, alguma coisa que eu fiz de mal e eu vou-vos já dizer o que é que é. Porque não posso deixar de partilhar também esta parte convosco. Um... Basicamente eu há uma semana e pouco, mais ou menos, comprei o Fifa. Fifa 21. Para a Xbox. Eu pensava que não ia ter a minha Playstation a tempo. Aliás, as indicações que me deram foi que tão cedo não chegaria a Playstation, não é? Eu tive uma surpresa. Uma surpresa fantástica, não é? E ela acabou por chegar hoje. No entanto, não era suposto ela chegar hoje. Ok. Mas, sem dúvida, eu preferia ter comprado o Fifa para a Playstation. Ainda não sei se eu vou adquirir para a Playstation. Só se aparecer alguma promoção que justifique realmente. Porque lá está. Eu fui buscá-lo para a Xbox. E tendo em conta que eu tenho na Xbox, acho que não faz sentido estar a comprar outra vez para a Playstation. Apesar de eu ter a certeza e achar mesmo que a experiência ia ser melhor aqui, ok? Mas acho que não fará sentido. Mesmo a nível do Ultimate Team, o jogo está melhor. Porque, basicamente, nós... Como é que se salta aqui? Isto tem que haver manha. Ok, já percebi. Basicamente, mesmo a nível do Ultimate Team, os jogadores estão a preços melhores e temos mais oferta no mercado, não é? Ou seja, o jogo acaba por estar muito melhor nesse aspecto. Conseguimos com mais facilidade fazer a nossa equipa. Não é que nós, para já, não estejamos com uma equipa má, não? Propriamente dita na... Na Xbox. Mas claro que... Playstation é Playstation. E eu sou um bocado fã do boy da Playstation, sou-me sincero. Apesar de todos os benefícios que nos dá agora a Xbox. Maltinha, vejam lá isto. Ok, nice. Agora temos que inclinar o comando, não é? E... Soltar a mola. Opa, isto está engraçado. Ok, eles fizeram aqui um excelente trabalho. Olha. Está muito bom o feel que este jogo nos dá. E mostra-nos aqui as capacidades que tem este comando. Se os desenvolvedores apostarem mesmo nisto. Podemos ter aqui... Podemos ter aqui muito bom. Podemos ter aqui uma capacidade muito boa para eles desenvolverem em jogos. Há pessoas que disseram que a qualidade da Xbox Series é melhor que a PS5. Não sei se é verdade. Há pá, é assim. É relativo. Eu acho que vai um bocado mais de gosto. Em termos de qualidade... Acho que é mais ou menos... Ela por ela. Pelo menos eu... Visualmente não noto assim grandes diferenças. Posso dizer que a grande diferença aqui está no comando. Este comando dá-nos um feel completamente diferente. É o que eu estou a sentir mais, sinceramente. Agora depende do que as pessoas estiverem a dizer qualidade. Tipo... A Xbox Series X... Que evita mais Teraflops que a Playstation. Atenção. Essa parte é verdade. Mas isso para mim não quer dizer necessariamente que a qualidade seja melhor. Porque isso depois vai depender dos jogos exclusivos. E do que uma e a outra nos oferecerem, não é? Por isso depende um bocadinho disso. Neste momento em termos de oferta, ok? Estou mais contente com a oferta da Xbox. Com o Game Pass nos traz um... Um like brutal de jogos. Isso é um must, obviamente. Eu para a semana na Xbox vou ter o Dirt 5 da nova geração. Eu acho que aqui deve ser para ganhar-nos. Eu só vou ali ver o que é que há. Digo eu que deve ser para ganhar. Não tenho certeza. Ok, não era nada. Foi um bocado bobo. Não dá-se a ir para baixo. Já fiz as meiras. Não interessa. Ou seja, é um jogo de nova geração que nós vamos ter já. Gratuitamente na Xbox, não é? Mesmo a nível... Mesmo a nível de preço. Eu paguei 1 euro pelo Battle Pass. Aqui ainda não paguei nada. Ainda estou a usar a versão gratuita do Playstation Plus. Mas eventualmente vou pagar mais, não é? Eventualmente. Ok. Mas o feel que isto nos dá. O comando, esqueçam. É mesmo uma cena diferente. Lá está. Temos mais a sensação de nova geração com este comando do que com o da Xbox. Quanto deste pela PS5? A PS5 foi 500 euros e a Xbox foi 300. Por isso a Xbox ficou, neste caso, mais barata 200 euros. Eu fiz um seguro também na PS5. De 3 anos. Porque basicamente ouvi. Muitas historinhas. Não sei se é verdade. Mas basicamente ouvi muitas historinhas. A dizer que a PS5 vinha com alguns problemas. Algumas. Eu não sei se a minha vem com problemas ou não. Mas fiz um seguro por causa dessa situação. Olha, um artefato novo. Este é o tal do Playstation Move. Mas mesmo as texturas estão muito boas. Está muito bem feito isto. X-Box mais barata que a X-Box One. A minha custou 500 paus. Olha, vou-te ser sincero. Oi? Ah, boa. Já fiz cagada, não é? Olha, vou-te ser sincero. Eu quando fui... Olha, por exemplo. Nós aqui a deslizar no gelo. Mal tinha isto. Tudo está brutal. Nós sentimos a... O próprio gelo. Tipo, como se tivesse aquela regosidade. Sabem? Uma cena brutal mesmo. Nem estava à esfera. Ah pá, esqueçam. Temos aqui uma experiência muito melhor. Dá-nos mesmo um feel de nova geração. É o que eu digo. O comando aqui acaba por ser o fator de diferenciação deles. Sem dúvida alguma. Oi Mega. Oi. Como é que estás? Grande carrinho, não é? Quer dizer, um carrinho a próxima. Ó, todo amor, graça papás. Boa parte. Vem cá. É para o lobby marginal. Mas pronto, é tal questão. A única coisa que me arrependo realmente... É ter... Agora, não é? É ter adquirido no fundo o FIFA para... Para a Xbox. Porque eu não estava a contar que realmente a PlayStation DS tão rápido. Supostamente só vinha lá para Junho. Tive uma brilhante surpresa. É verdade, reitigas. É verdade. Chegou a nossa menina. Chegou a nossa linda menina. Ok, ele supostamente cai assim, não é? Aqui é. Ó, mais uma borraça neste. Este gelo também tem moedas. Já temos 500 moedas, resta saber o que é que a gente pode fazer com ele. Pai, eu adorava que vocês pudessem sentir... Esta parte do gelo áspero no comando. Não sei como é que eles fazem isto, mas o gelo parece mesmo áspero no comando. Está mesmo brutal. Eu não sei como é que eles fizeram isto, se eu fosse não sei. Ok, este laser me mata os bichinhos também, não? Olha lá. Caralho, imagina, ó. Isto é uma bomba, não? Ok. Olha o forte. Ok, como é que eu mato este? Ok, anda. Como é que está a tua time no Fifa, Roshi? Ora, hoje comprei o Nani. Antes de virmos aqui para a PS5, eu comprei o Nani. Maltinho, olhem para isto. Olhem para isto. Oh pá, isto está demais. Hoje comprei o Nani, uma carta especial. Eu acho que é para continuar aqui ou não? É. Uma carta especial do Nani. Um Nani de 84, de gelo, ponta de lança. Parece-me que está potente. É tanga, só para espar o comando. Ya mano, está a mesmo demais. Está a mesmo demais isto. Esquece. Eu sei, mas comprei o baratinho, Bruno. O André Silva arranjava o André Silva a 36. O Nani fui buscá-lo por 25 mil. E é uma edição de gelo com 84. Tenho que te mostrar. Oh pá, parece-me que está muito bom. Mas também se não for, eu comprei muito barato e ainda consigo ganhar dinheiro com a carta. Mas depois também dás-me a tua opinião se realmente vendo ou se fico com ele. Mas o André Silva estava muito caro. Eu estava a pensar agora, pôr o Alex Telles no lugar do Antunes. Já estive a ver e em princípio eu fico na mesma consenho de química. Por isso depois se calhar vai ser isso que eu vou fazer. Não sei depois também o que é que achas. Mas eu mais logo ainda vou ali ao FIFA, por isso depois dás-me a tua opinião. Mas aquele Nani está muito bom. Por acaso gostei daquele Nani. Alex Telles, pô, Alex Telles tem que meter. Olha esta parte. Oh pá, está demais. Eu gostava mesmo que vocês vissem o fio. Oh, aqui nós basicamente. Inclinamos o comando. Oh pá, isto está muito engraçado. Esqueçam lá isso. Oh. Ok, anda. Não me salta. Filha da mãe. Agora que tens as duas consolas, qual a melhor? É assim, é uma pergunta um bocado difícil de responder. São compromissos completamente diferentes. A melhor teoricamente é a Playstation 5, não é? Não vamos estar aqui a dizer isto e aquilo. Tipo, a Playstation 5 é superior, acaba por ser superior em vários aspectos. Agora, para tu teres uma noção, imagina. Eu vou aqui ao iniciar, não é? Vou aqui à minha biblioteca de jogos. E estes foram os jogos que a Playstation me deu, entre aspas, não é? Por eu ter comprado a Playstation 5 e acedes ao PS Plus Collection, pronto. Da nova geração só tenho o Control, o Astro, pronto, podemos considerar. Mas eu acho que isto nem é bem um jogo, não é? Para demonstrar as funcionalidades da consola. E temos o Destruction All-Star. Estes são os únicos otimizados a 100% para a nova consola. Todos os outros jogas como se fosse PS4, não é? Ou seja... Na verdade, eles dão-te dois jogos de nova geração, entre aspas, e dão-te aqui meia dúzia de títulos que já estão um bocadinho mortos. Pá, depende um bocadinho... O compromisso é completamente diferente das duas, não é? Mas depende um bocadinho daquilo que tu estás à procura. Porque, por exemplo, a Xbox, em termos de jogos, eu acho que sinceramente justifica mais. Eu, por exemplo, para a semana vou ter o Dirt 5, já da nova geração, totalmente gratuito na... Ok, fiquei sem bateria no cubano. Vou ter o Dirt 5 totalmente gratuito para a nova geração, não é? Um jogo que acabou de sair, que está totalmente otimizado e tudo. Pá... Eu tenho mais de 500 jogos na loja, incluindo jogos da EA Games e tudo mais. É diferente, não é? Em termos de oferta... Jogos, não é? E eles dão-te mais. Em termos de experiência, opá, Playstation é melhor. Playstation é sempre mais cansado de ofertas, mesmo com o Plus, porque a grande parte dos meses é por mês, exatamente. Lá está, imagina. Eu vou-te ser sincero, há joguinhos aqui que acabou de jogar na Plus, claro que sim. Mas o meu compromisso é... Eu mensalmente vou aderir à subscrição, provavelmente que me justifica mais. Não... Não devo ser menino de estar com as duas subscrições à tiras, percebes? Basicamente é um bocado... Essa é a minha ideia. Tá, salta para aqui. Já agora quero ver o que é cá aqui. Dá-lá balas. Acho que em termos de experiência, a Playstation me dá-nos uma sensação mais de nova geração do que a Xbox. Isso dá. Epá, não consigo saltar para o botão. DemOG lá está bem, esta coisa. Edu Falou. Tem que ser muito rápido, pirou. Este boneco é mesmo difícil de controlar Ok, isto faz o que mesmo Olha Beijam lá, maltinha Beijam lá Um jogo para a PSP Opa, que cena, esquece-me um brincalhão Que nostalgia, meu Que nostalgia, meu Esquece Joguei muito a PSP, maltinha, muita mesmo Ah Ok, anda Need for split on the ground, GTA by City E ó, só o grano de jogos que eles tinham Isso sim, era uma consola Isso sim, eu ainda me lembro Quando a PSP saiu Eu tipo, na minha cabeça aquilo fazia muita confusão Porque eu pensava do género Apá, eu vou jogar Playstation em qualquer lado Esquece-me, aquilo fazia-me uma confusão Confusão Pela positiva, aquilo era um sonho de qualquer um Ok, este é o som da PS3 A ligar, agora eu deixo Sempre colado em todo lado Eu era isso e era Game Boy Porque eu na altura da PSP ainda não largava o Game Boy Por causa da porcaria dos Pokémons Ok, e agora o que é que eu tenho que fazer? Puxar isto Puxar isto e pôr além Olha Era PS3 Eu tive uma destas de 60 GB Que eu ainda tive na altura Esta porra A minha Na altura Olha, era esta mesmo Tinha as 4 entradas Esta coisinha aqui da frente A veria ainda Dava para cartões de memória Era esta Que eu tinha dado para jogos da PS1 PS2 e PS3 Depois tive a luzinha da Como é que eles chamavam? A luz amarela da morte A minha aconteceu isso Ainda andei a trocar pasta térmica Fiz 30 por uma linha Mas nunca mais Interagir Olha, era isto que a minha tinha Exatamente Era isto que a minha tinha Cheguei-lhe a pôr aqui cartões da PSP Ah pá, esquece Isto era Isto era fantástico Isto era fantástico Atrás com esconderijo Eu tinha a PS2 e a PS1 Ah pá A consola para mim mais nostálgica É mesmo a PS2 Esquece Ok, maltinha Passamos aqui o primeiro Nível Podemos-lhe assim chamar Do Astro Playroom Temos aqui os componentes Deixem-me só dar aqui uma vista de olhos Na consola Olha, liguei a consola Olha, liguei a consola, não? Liguei Olha ela Fazer o barulho É, mas está muito engraçado Isto está muito detalhado O PS2 foi a minha primeira Com o PS Na altura o PS bombava Eu acho que o PS que eu jogava Era o 2011 Não estou a ver Acho que era o 2011 Acho eu Eu não tenho a certeza Mas era grande a PS Nessa altura o PS era melhor que o FIFA Na minha opinião Ok, isto aqui só roda o jogo Agora eu queria saber só O que é que supostamente eles deveriam fazer Ok, agora tenho que mexer nisto E Apanhar a bola E partir isto, não é? Vamos apanhar esta aqui Ok Tá-se Queria aquela dourada Mas Ok, parece-me bem Epa, ia deixar-me cair a bola Mas isto é o que é? Estas coisas que não me diz o que é Muito apreciou Ok, mais um colecionável qualquer Mais outro colecionável Isto é para os jogadores Esta é a frase clássica deles E uma PS2 ali Olha o coisinho Opa, esquece-me Esquece-me Que nostalgia Jogava nestes televisores Na altura E já não temos mais Pronto, já não temos mais Deixa eu ver o que é que agora vai acontecer Ah, é peças do puzzle Para irmos completando e tal Pronto, está bem Colecionáveis e coisinhas de género Dá para carregar aqui no botão Para desligar a consola, não? Aqui se está a gastar energia Apá, mas está muito fixe Está muito porreiro um joguinho aqui Que nos demonstra bem o que é que a consola é capaz Aliás, não é a consola Isto é mais o comando Eu acho que isto mostra-nos mais O que é que o comando é capaz O que é que eu fiz Ok, desbloqueamos o X agora Este é um fixe Olha, vês? Este é um fixe Estão agora disponíveis novos desafios Corrida rápida na praça da GPU Domina a mola sem bater Com a tola Está bem Praça da CPU Eu vim de onde? Caralho Vim daqui Rede super rápida Não Vim daqui Selva da GPU A GPU é o tal que ele tinha falado Agora eu queria ver de onde é que eu vim Caso eu queira ir para lá outra vez Estão a perceber a ideia Aqui é a prova de memória Isto basicamente é para nos mostrar O poder A própria história do Astro Playroom É para nos demonstrar o poder da console E isto é o laboratório Ou seja, nós vimos aqui, certo? Deixem-me só testar se nós vimos aqui Eu acho que sim Mas por curiosidade e para matar aqui o bicho Exatamente Nós vimos aqui Ok Pronto, maltinha Já fizemos aqui uma Uma Breve gameplay Do Astro Playroom Está engraçado E aí Linda E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.